Música 26 anos a cuidar da sua alimentação, fazem do Coto uma referência nesta reja. Visite-nos hoje mesmo e comprove que os nossos preços são os mais baratos da região, sempre com a qualidade máxima. Comprar com confiança, só no Coto, em esta reja. O Rotaria de esta reja promoveu no dia 13 de novembro a segunda parte, dedicada à vida e obra de Jesus Cristo. Diamantino Matos foi o palestrante da noite, que dedicou esta segunda parte ao tema, Cordeiro de Deus. A sede dos Rotários, mais uma vez, anjou com muitas pessoas com interesse em saber mais sobre a vida de Jesus Cristo e a visão antropológica do autor. Bom, temos aqui a segunda parte de algo que o Dr. preparou com algum finco e perdeu muitas horas, porque vamos aqui falar de Jesus Cristo e hoje o Cordeiro de Deus. Sim, esta é a segunda parte de uma sequência de seis sobre a vida de Jesus Cristo, desde a concepção até à ascensão e pretendo dar uma visão antropológica, cultural da vida de Cristo e da influência até nos nossos dias, não só religiosas, mas toda uma maneira de agir e de estar e de ver o mundo. Hoje vamos ter que ter a segunda parte, vamos sentar em que esta palestra hoje? A primeira parte de Cristo, a toda a sua infância, que vai até aos 12 anos, esta segunda parte já trata do começo da vida adulta de Jesus, daquilo que se chama o seu ministério na Galileia, fundamentalmente. e antes de chegar ainda, digamos, às partes mais importantes, que vai ser o que se passa em Jerusalém, como a Via Sacra, a Crucificação e por aí fora. Boa noite a todos, boa noite a rotários e não rotários, todas as pessoas que se encontram nesta casa, é um prazer recebê-los e, como disse, já é a segunda parte de uma série de seis que o nosso companheiro Diamantino Matos, médico, como tem muito gosto pela arte, está a fazer essa palestra, essa apresentação da vida de Jesus Cristo, não é? Onde tem corrido bem, a primeira, correu muito bem, as pessoas gostaram, adoraram e aí cá estamos nós novamente para a segunda parte e por aí adiante. Olá, sou Alex Almeida, abri uma loja tatuagens em Instarreja, ao lado do supermercado Couto, tragam os vossos desenhos, eu personalizo, estou aberto de terça-feira a sábado, apareçam!